A Guarda Civil Municipal de Osasco aguarda o envio de 10 submetralhadoras .40 Taurus e 400 pistolas .40 da mesma fabricante. A submetralhadora tem capacidade para 30 tiros, pesa 3,5 kg com carregador e o cano mede 20 cm. A reportagem do Diário da Região foi até as ruas perguntar para a população o que ela acha a respeito do uso de submetralhadoras. Sabendo o poderio que algum traficante, algum bandido pode estar usando, eu acharia que seria a melhor opção para eles. Porque assim, todo mundo vai olhar para o policial e vai ter respeito e vai ter um pouco de... vai temer, na verdade, e vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. No geral, as opiniões se dividem. Alguns apoiam, outros não. Eu acho que a polícia daqui não tem treinamento suficiente para diferenciar quem é bandido e quem não é. Eu acho errado GCM ter metralhadora. Eu acho que metralhadora é para policial que tem um treinamento mais avançado. Eu acho que não deveria. O pedido para a compra das submetralhadoras e também das pistolas para agenciamento de Osasco foi feito pelo deputado estadual Bruno Lima. Eles merecem esse equipamento, enfrentam frente a frente a criminalidade. Isso vai ser muito importante para a segurança pública dos munícipes. Com certeza nós vamos alinhar aí com o secretário de segurança pública, concurso para o manuseio e manutenção também desse armamento.